Olá pessoal, vou passar para vocês aqui hoje os acordes do campo harmônico de Dó maior, certo? Só que nós vamos passar os acordes do campo harmônico de Dó maior com as inversões de baixo, certo? Para vocês usarem as músicas que vocês vão tocar. Vai ficar da seguinte maneira, primeiro de tudo eu vou passar a escala, escala que o pessoal já conhece um pouco. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Então aqui nós temos a escala de Dó maior. Agora para a gente formar o acorde de Dó maior, nós temos que selecionar três notas da escala, certo? A primeira nota que é o Dó, a terceira nota que é o Mi e a quinta nota que é o Sol, certo? Dó, Mi, Sol, a gente formou o acorde de Dó maior, certo? Agora, se a gente coloca o dedo 1 aqui na segunda corda, na primeira casa, nós temos o Dó mais agudo, certo? Então nós temos Dó, Mi, Sol, Dó e a primeira corda solta é o Mizinho e a sexta corda é o Mi grave. Então aqui nós temos o acorde de Dó maior, certo? Então se a gente vai fazer um dedilhado, a gente vai começar com o baixo principal que é o Dó aqui, certo? Então nós temos o acorde de Dó maior, aí a gente toca a primeira nota do acorde que é o Dó, né? Depois faz o dedilhado aqui na mão direita, ó. Polegar, indicador a terceira corda, depois o médio anular junto, depois o indicador, certo? Então a gente fez o Dó maior, tocou o acorde de Dó maior, ou o acorde de Dó maior, é claro, e tocou o baixo Dó, fez o dedilhado. Agora, a gente não vai tocar o mesmo baixo, nós vamos tocar o próximo, a próxima nota que é o quê? A segunda nota da formação do acorde de Dó. A segunda nota da formação do acorde é o Mi, ó, porque nós temos o Dó e o Mi. Então nós vamos tocar agora, em vez de tocar o baixo Dó, nós vamos tocar o baixo Mi, mas não esse Mi médio, nós vamos tocar o Mi grave, certo? Então vai ficar Dó, primeiro dedilhado, e o segundo dedilhado toca o Mi, ó, certo? Olha que interessante que ficou, primeiro tocou o Dó, depois o Mi, que é a terceira nota da escala, certo? Então tocando o Mi, depois ele tocou o baixo, aliás, tocamos o baixo Dó, depois tocou o baixo Mi, agora nós vamos tocar o quê? O baixo Sol, que é a terceira nota da... que é a quinta nota da escala de Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Essa quinta nota faz parte da formação do acorde. Se a gente vai formar o acorde Dó maior, nós temos o Dó, o Mi e o Sol, né? Agora nós vamos tocar o baixo Sol. Então vai ficar Dó, primeiro, depois o Mi, agora o Sol. Aí levanta o dedo três aqui no Sol. Então se você vai dedilhar uma música em Dó maior, você vai fazer primeiro o quê? O Dó, o Mi, agora o Sol. Então aí nós tocamos o quê? Nós tocamos as três notas da formação do acorde. O baixo primeiro Dó, depois o Mi, depois o Sol, certo? Então é isso aí. No acorde de Dó maior, são essas três notas que a gente toca, repetindo. Dó, Mi, Sol. Certo, pessoal?